Meu camarada, eu tenho uma coisa séria para falar para você hoje. Eu sou o professor Dauta do Consciencial.org e eu vou ler muito rapidamente um trechinho bacana aqui para você. Rock não é ostentação, é contestação. O rock não é universitário, ele é PHD. Esta obra é a fusão perfeita entre o poder do rock e a sutileza da espiritualidade, projetada para envolver qualquer leitor, mesmo aqueles que não têm muita familiaridade com ambos, o rock ou a espiritualidade. Prepare-se para uma jornada emocionante onde os acordes do rock encontram a essência da espiritualidade, criando uma experiência única e empolgante para todos. Uma obra linda, maravilhosa, fala sobre banda, sobre músicos, sobre consciência, fala sobre áudio, fala sobre equipamento, fala sobre high-end, fala sobre música analógica, música digital. Eu exploro, às vezes, os radicalismos e as ponderações dos grupos religiosos que são anti-rock, eu vou lá e comento, dos roqueiros que são extremos demais também. Então, gente, isso aqui eu falo de consciência, é uma obra que fala sobre música e consciência. Só que o gosto de rock, eu puxei, eu tenho ênfase para o rock. Mas poderia ser música e consciência, gospel e consciência. Comento sobre música gospel aqui também. Então, é uma obra bastante aberta, é universalista, inteligente, ela não exclui ninguém, não critica as outras opções. Muito pelo contrário, é uma obra muito inclusiva, muito divertida. E você vai dar boas risadas e vai elevar suas vibrações, sua alma vai ficar iluminada a ler essa obra. Um grande beijo na alma, do professor Dalton, do Consciencial.org. Tchau, tchau!